Bem malta, hoje vamos andar aqui com o Bruno, vocês já estão a ver, o Bruno quando contactou-me a dizer que tinha aqui um Sirocco, um Siroccozinho, belo, pá, que aquele motor, como eu já disse em vários vídeos da moda, o 2000 é assim, mas desta vez na plataforma Sirocco, uma curiosidade que eu gosto muito, manual, sabe tão bem, era o que eu ia dizer, sabe tão bem. Bom, pneus novos, tem de ser. Bem, a gente até vai, vamos calados e até vamos a conversar que isto é muito febre, está louco meu, bem, vocês não sabem a cena que é, um gajo ter a oportunidade, neste caso falo por mim, ter a oportunidade de conduzir vários carros meu, pois, cada carro é um carro, pá, esquece, é espetáculo. Percy, estou só percebido neste carro, por favor, isto está aposto, é o que é essa troca, sei que tudo. Ah, cala a boca, ganha da moca, meu. Bem, malta, que devido à autorização do dono vamos finalizar aqui um videozinho a dar aqui um arranquezinho de sirofo Eita, velho